Fala, galera! Animada aqui do canal Aposentado de Fato, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo top, um resumão da semana. Hoje, sábado, eu quero publicar um conteúdo importante, uma troca de ideia bem legal, interessante, que eu quero levar você a pensar como será possível você se aposentar mais jovem, mais cedo e ainda ganhar mais dinheiro. Primeiro, ter um montante aí no decorrer de toda a sua aposentadoria que te renda mais dinheiro. É isso mesmo. Vou te explicar ali um exemplo básico, mas vou mostrar na prática como é que mais ou menos funciona quando você para para analisar quando vale a pena. Se vale a pena esperar mais um pouco ou vale a pena eu me aposentar agora e já começar a receber, embolsar o dinheiro, aplicar o dinheiro. Se ainda não é inscrito por aqui, aproveita a oportunidade e já se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado toda semana para você. Essa semana falamos muito sobre a possibilidade de se aposentar aos 51, para quem começou lá com 16, para se aposentar aos 53, quem começou lá com 18. Entrevista com a doutora Ana Paula Brito ontem, dizendo das vantagens e desvantagens, dando dicas sobre a aposentadoria, a possibilidade de você se aposentar mais cedo. Mas também existe a questão da conversão da especial para a comum, regra de transição 50%, regra de transição 100%, regra de pontos na aposentadoria especial. E hoje eu trago um exemplo para você, porque muitas vezes, gente, acontece o seguinte, o profissional acha que ele se aposentando daqui 5 anos ou daqui 10 anos, um valor um pouco melhor, é mais vantagem e às vezes não é. Às vezes não é. Então, vou te mostrar uma tabelinha já já, só para a gente analisar e pensar um pouco aí, depois você pode colocar no comentário aqui se está correto a lógica ou não. Temos aqui no canal um clube de membros, se ainda não faz parte dele, conheça o nosso clube de membros, venha apoiar esse projeto nosso, Projeto do Bem, e também ter muitos benefícios, sendo aí um membro do nosso clube, tendo consulta gratuita, planejamento previdenciário com super desconto, desconto em todos os serviços previdenciários com a doutora Ana Paula Brito, excelente profissional aí, especialista no direito previdenciário. Se não é inscrito ainda, já lasca aí, se inscreve no canal, deixa o joinha também, para que a gente sempre estejamos por aqui acompanhando o nosso conteúdo toda semana, sempre que a gente publicar coisa nova por aqui. Deixa então eu mostrar uma tabelinha que eu fiz, preparei aqui para vocês. Olha aqui, quando aposentar. Valor do benefício, idade, a expectativa de vida, eu coloquei a expectativa de vida aqui, claro, tem gente que vive mais, menos, mas é mais ou menos a expectativa de vida hoje do IBGE, se não me engano é 78, eu coloquei 80 aqui, tá? Por quanto tempo receber benefícios o ano, quantos benefícios você recebe por ano, quantos meses, né? O total de meses que você vai receber em todo esse tempo que eu coloquei o exemplo e o contante final aqui. Então assim, por exemplo, se você tem condição, tem acesso, tem direito aí, os requisitos mínimos aí da aposentadoria para se aposentar agora em 2023, ano que vem, com R$3.500 de benefício, 55 anos de idade, uma expectativa de vida de 80, você vai receber isso daqui por 25 anos, correto? 80 menos 55, 25 anos que você vai ficar aposentado recebendo isso daqui. São 13 benefícios por ano, eu multipliquei aqui por 13, são 325 benefícios, 325 multiplicado por 3,500, olha aqui, E3, quer dizer, E linha 3, 3.500 multiplicado por L3, L3, linha 3, 325, é igual a R$1.137.500. Mas se você esperar para se aposentar lá em 2033, só porque você vai ganhar R$5.000 por mês, R$1.500 a mais, com uma idade de 65 anos, com a mesma expectativa de vida, você vai receber esse seu benefício por apenas 15 anos, 15 vezes 13, 195, 195 meses benefícios que você vai receber. Aqui são 13, gente, por causa do 13º salário, não é? 12 meses mais um décimo terceiro, são 13. Então, multiplicando 15 anos por 13, são 195 meses. 195 vezes 5.975 mil. Vamos ver, vamos conferir? E4, olha aqui, coluna E, linha 4, R$5.000,00, multiplicado por L4, L, coluna L, linha 4, R$195.000,00, vezes R$5.000,00, são R$975.000,00. Ou seja, resumindo, o valor a mais que vai receber, receber a mais, se você optar por se aposentar 10 anos antes, mesmo com um valor de benefício menor, R$162.500,00 a mais no seu bolso, levando em consideração essa expectativa de vida aqui de 80 anos. Galera, então, só um exemplo ali. É claro, gente, claro, quero deixar bem claro aqui, tem a questão da correção monetária, o salário de benefício vai aumentar, mas também se você receber e aplicar o seu dinheiro, de repente você consegue um juro até maior do que o aumento do INSS, isso é um fato também, uma verdade, de repente pode até dar mais. Se você receber antes, você tem a possibilidade de sacar o teu FGTS, fazer um investimento em algo, em algum negócio para você tocar, se você ainda for jovem. Enfim, existem N possibilidades, então, por isso que a gente sempre recomenda e não cansa de bater na mesma tecla. O planejamento previdenciário é o que vai te dar um norte, uma luz, porque vai te desenhar vários cenários e você vai escolher o melhor para você. Porque não necessariamente aquele que te paga um valor de benefício um pouco menor e outro lá na frente paga um pouco mais, que você vai deixar de se aposentar um valor de benefício menor esperando aquele lá dez anos depois. Claro, se daqui um ano, dois anos, três anos, você tem possibilidade de R$ 1.500 a mais, aí tem que se pensar, tem que se analisar. Daqui quatro, cinco anos, você consegue se aposentar com R$ 2.000 a mais ou R$ 3.000 a mais, também tem que se pensar. Mas isso, o planejamento previdenciário vai dizer para você. Então, meu amigo, eu queria fazer esse resumão, porque essa semana a gente falou bastante sobre a possibilidade de se aposentar mais cedo. E eu trouxe esse exemplo simples aí, continha de padeiro. Volto a repetir, o sistema que faz um cálculo não é uma planilhinha simples igual essa que eu coloquei aí, não. O sistema é um sistema bem sofisticado, onde leva em consideração o retorno do seu investimento, o valor presente, o valor futuro, enfim. Faz toda uma análise para você e para te dar o melhor cenário de aposentadoria. Então, é algo bem complexo, bem mais, vamos dizer assim, com maiores informações mais precisas para você. Então, mais o exemplo da planilha está ali, excelzinho nosso do dia a dia. Já mostrei para você, para você ter uma noção aí de que precisa pensar para se aposentar. Não pode ir lá pegando o primeiro benefício, não, ou esperando por anos com a possibilidade de se aposentar mais jovem, ganhando um valor de benefício um pouco menor, mas já resolver a sua vida de uma vez por todas. Meu muito obrigado. Se não é inscrito aqui no canal, reforço mais uma vez, se inscreve no canal. E se precisar dos nossos serviços especializados, entre em contato conosco, doutora Ana Paula. Nós temos aí o maior prazer em atendê-lo. Ok? Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço. Ótimo final de semana para você. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.